Terra, Terra Grande Mãe, me recebestes do teu sol Mas para mim, tu serás sempre virginal Grande Mãe, me guardaste em tuas asas Doze constelações, agora tu és minha casa Terra, ter vida, fertilidade Terra, pra tua filha, humanidade Terra, teu filho, seguir teu plano Terra, destino do ser humano Terra, Terra Grande Mãe, tu me protegestes do Deus caos Desde o Éden, com os frutos do bem e do mal Grande Mãe, ainda não sou o teu Édipo Mas também não, quero ser teu filho pródigo Terra, terra Perda, fertilidade Terra, pra tua filha, humanidade Terra, teu filho, seguir teu plano Terra, destino do ser humano Terra, terra Terra Grande Mãe, em teu corpo eu sou o sal Dentro do arquétipo matriz zodiacal Grande Mãe, devo seguir o grande arcano Penetrarei em ti com o tantra branco Terra, ter vida, fertilidade Terra, pra tua filha humanidade Terra, teu filho seguir teu plano Terra, destino do ser humano Terra, terra Troca o teu ócio pelo meu ofício Do equinócio até o solstício Terra, ter vida, fertilidade Terra, pra tua filha humanidade Terra, teu filho seguir teu plano Terra, destino do ser humano Terra, terra